Afinal, por que o ovo de Páscoa é tão mais caro que a barra de chocolate? Não sei! Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje! Bom pessoal, quem anda aí pelos supermercados e lojas aí pode acabar se surpreendendo com o alto preço dos ovos de Páscoa. Isso aí não é novidade pra ninguém, todo mundo sabe que nessa época é caro pra caramba comer chocolate. Isso fica ainda mais evidente quando se compara esse preço com o do chocolate em barra, né? Todo mundo sabe também que você vai ver o preço da barra é muito mais barato do que o preço do ovo de chocolate. Mas você já parou pra se perguntar por que o ovo de Páscoa é tão mais caro que o chocolate em barra? Na dúvida, eu decidi pesquisar o porquê do ovo ser mais caro que a barra. E o resultado da pesquisa eu trouxe pra vocês aqui no vídeo. Foi que o ovo de Páscoa tem custo de produção e de logística muito maiores que as barras de chocolate. As barras tradicionais são feitas o ano inteiro em linhas totalmente automatizadas. Enquanto os ovos tem boa parte da produção manual, o que gera um custo maior também. A produção dos ovos normalmente começa bem antes da Páscoa, lá por volta do mês de setembro. Pra dar conta dos pedidos, as empresas já vão contratando funcionários temporários, o que aumenta a folha de pagamento delas. Esses ovos precisam ficar armazenados em locais com temperatura controlada pra não derreter enquanto aguardam transporte para os supermercados, o que tem seu custo muito maior. Fora que tem embalagens mais sofisticadas e reforçadas, que também aumentam o custo de produção. Tem também aqueles ovos de Páscoa com desenhos de personagens, ou que tem brinquedinho dentro como brinde, o que exige o pagamento de royalties, aumentando assim também o custo. Isso sem incluir as viagens de caminhão, que é outro custo importante. O transporte não poderia ficar de fora, né pessoal? Enquanto um caminhão consegue levar até 12 toneladas de chocolate em barra, o mesmo caminhão só pode levar no máximo 3 toneladas de ovos de Páscoa, pois esses aí podem quebrar muito mais facilmente. Então assim, você pode colocar um monte de barra juntinha no caminhão, e vai dar pra levar um monte com uma viagem só. Agora pra levar o ovo de Páscoa, até pelo formato dele, por ser muito delicado, você consegue levar bem menos, ou seja, você vai gastar muito mais com caminhões, muito mais com frete aí. Isso aí faz com que sejam necessárias mais viagens pra transportar o produto. Além disso, as empresas também adicionam um custo para cobrir eventuais perdas, e após a Páscoa, os ovos que não são vendidos, voltam pros fabricantes, que amargam em um prejuízo. Mas, tem uma coisa também muito além do custo, as pessoas aceitam pagar qualquer valor pra poder comprar o ovo de Páscoa, e esses custos citados aqui neste vídeo, até influenciam sim o preço final dos ovos. Mas, o peso maior aí no preço, está em um componente emocional, que é chamado aí de percepção de valor. Isso é quanto um produto vale aos olhos do consumidor, ou seja, é quanto ele se dispõe a pagar por aquilo. Por ser uma data aí muito especial a Páscoa, e fazer parte de uma tradição, muitas pessoas aceitam pagar mais caro por um ovo de Páscoa para si mesmas, ou pra presentear alguém. E também tem aquele negócio, né, a satisfação em comprar, ou em receber um ovo, principalmente em receber, né, quem que não gosta de receber um ovo de Páscoa? Então é muito maior do que você comer um chocolate em barra, e é muito maior você, assim, a satisfação de você comer um ovo de Páscoa, ou você dar um ovo de Páscoa, é muito maior a satisfação do que você só comer uma barra de chocolate, né? Então, as empresas já sabendo disso, elas cobram mais caro, né, porque tem esse fator emocional. Vamos falar a verdade, as empresas metem a facada. E pra quem não abre mão aí de comprar um ovo de Páscoa, eu sugiro algumas táticas pra você poder economizar. A primeira delas é pesquisar preços em diferentes pontos de venda. Gastar a sala de sapato aí do seu tênis ainda é a melhor forma de encontrar o menor preço. Outra estratégia, de acordo aí com os especialistas, de acordo com as pesquisas que eu fiz, é você procurar produtos alternativos aí, como os de marcas menos conhecidas, de tamanhos menores, ou mesmo os caseiros, feitos por pequenos empreendedores. Então você tem várias opções aí pra poder economizar um ovo de Páscoa. Fora aquela coisa, né, pra quem quer comer realmente ovo de Páscoa na Páscoa, compra sim um ovo que gosta, e beleza, não tem problema nenhum. Mas se você quer comer bastante chocolate mesmo, espera passar a Páscoa. Depois disso você compra ovos bem mais barato, pois eles vão estar em liquidação. Então é isso, pessoal. E você, vai comer ovo de Páscoa amanhã? Acha justo o preço cobrado? Acha que essa explicação aí dos custos realmente justifica esses altíssimos preços? Ou realmente é facada mesmo, se aproveitando do emocional das pessoas, que não podem deixar a tradição passar, e por isso não pagam qualquer preço? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. No final deste vídeo, pessoal, vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Conheça o canal Léo Utirra. Vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal. Também vou deixar um link pra você entender um pouco mais aí sobre o assunto, sobre a economia do outro lado, e no canto e filhão é o link pra você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, tô indo embora, hein? E que a Páscoa de amanhã seja a melhor de suas vidas. E que Deus te abençoe. E que a Páscoa de amanhã seja a melhor de suas vidas.